A Polícia Federal cumpriu na manhã desta sexta-feira em Goiâniais dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Governador Valadares. A ação é a continuação da operação Fake Family de combate a crimes de promoção de imigração ilegal. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar de volta aqui Ivan Duarte para atualizar essa operação que se passou em Goiâniais. Exatamente isso, Nico. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Goiâniais. A operação Fake Family, como é batizada, tem como alvo suspeitos de criarem vínculos familiares falsos, adulterando documentos e alterando principalmente a data de nascimento e a filiação. O objetivo dessa organização criminosa é facilitar a entrada ilegal de menores de idade em outros países sem a autorização dos pais. Nico, é, esse golpe também de imigração é bastante conhecido como caicai. Como que funciona, Nico? É quando a pessoa vai sem o visto e leva um menor de idade para não ser deportada imediatamente quando se entrega às autoridades policiais, né? E depois foge. No caso da operação Fake Family, Nico, muitas vezes os pais só descobrem que o filho migrou ilegalmente quando ele já está em outro país. Aí não há como fazer mais nada. Diversas famílias foram vítimas dessa quadrilha de suspeitos. Agora, esta apreensão de documentos vai fornecer aí informações suficientes para a polícia civil prosseguir com a investigação rigorosa à frente da operação Fake Family, Nico. É, e aí outras diligências acontecem, né? Decorrente de desdobramentos a partir desse trabalho que foi feito hoje, né? Que sempre aqui na nossa região, essa questão de migração ilegal, a gente sabe que é muito contextual aqui no leste e no nordeste de Minas. É mais no leste, né? É mais no leste. Vamos aguardar as cenas aí de novas empreitadas relacionadas a isso. Obrigado, Ivan. Daqui a pouquinho você está de volta no Balanço Geral. É Fake Family, é família falsa, né? A pessoa pega filho e transcepe o nome de outro. É uma bagunça terrível.